O que é a justiça das aflições? Olá amigos, o tema proposto para hoje é a justiça das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos parar e pensar um pouco sobre a nossa verdadeira relação com Deus. Vamos supor que você, assim como eu, aceite que existe um Deus, entende que existe um Deus. Se nós assumimos que existe um Deus, esse Deus só pode ser infinitamente bom e infinitamente justo, sendo qual ele não seria Deus, concorda comigo? Então se existe um Deus, ele só pode ser infinitamente bom e justo. Se Deus é infinitamente bom e justo, tudo o que me acontece só pode ser, exatamente, infinitamente bom e justo. Mas se Deus é infinitamente bom e justo e tudo o que me acontece é infinitamente bom e justo, por que eu sofro? Por que existem questões que me amagoam, que me fazem ter dificuldade na vida? É muito simples. A dor é uma forma de educação, de disciplina que a lei divina criou para nos educar. Se nós temos a dor como processo de educação, é porque nós já tivemos várias oportunidades anteriormente e que nós não aprendemos aquilo que nós precisamos aprender. E a dor vem com o último recurso instrucional que a lei divina utiliza para nos ensinar. Afinal de contas, a dor tem mecanismos específicos para penetrar nos nossos corações e nas nossas mentes, para sensibilizar os nossos sentidos para o aprendizado. Então, a dor é um mecanismo de aprendizado, é um mecanismo que a lei divina usa para que nós possamos aprender aquilo que nós não aprendemos ainda. Agora, vamos diferenciar a dor do sofrimento. Enquanto a dor é aquilo que nos acomete, o sofrimento é aquilo que eu sinto com aquilo que eu sou acometido. Então, eu posso passar por uma dor de uma forma mais tranquila, ou posso me revoltar, ficar indignado, dizer que Deus não existe, culpar meu marido, minha esposa, meu chefe, minha empresa, culpar meus filhos, culpar o sistema, culpar o governo, ou quem sabe até, culpar Deus. Aí sim, a dor está se transformando no sofrimento. E eu sofro simplesmente porque não aceito as provas que a vida tem me apresentado para vivenciar. E aí está a diferença. Esta falta de compreensão do mecanismo da dor como um sistema de aprendizado, sistema de ensino, me faz ficar revoltado. Mas vamos parar um pouquinho e pensar. Se existe um Deus que é infinitamente bom e justo, é óbvio que aquela dor tem uma finalidade. E ela quer me ensinar alguma coisa que eu não aprendi ainda. Talvez, se você olhar a sua existência atual, você não encontre uma causa que justifique essa dor. Talvez sim, talvez não. Se você identificar uma causa nessa vida, já está ali colocado para você. Você fez isso no passado e agora está colhendo os frutos daquilo que você fez no passado. Mas muitas vezes nós não encontramos essa explicação na vida presente. Só faz sentido, então, buscar nas vidas anteriores. O que foi que nós já passamos, o que foi que nós já fizemos, o que foi que nós não aprendemos ainda, que precisamos vivenciar a dor com um processo de aprendizado. Quando você para pensar sobre isso, as suas dores se tornam mais fáceis de serem suportadas. Em vez de injustiça, em vez de sentimento de sofrimento, vem a resignação, que nos faz compreender que o sofrimento de hoje é consequência dos erros do passado. Está satisfeito com a sua vida? Continue agindo do jeito que você tem feito até agora. Não está satisfeito com o que você está passando pela sua vida? Mude a forma que você está agindo sobre a sua própria existência. Porque hoje você é o reflexo daquilo que você fez no passado. E será amanhã. Reflexo que você está fazendo hoje. Quando eu falo amanhã, estou falando o amanhã nesta vida ou em outras vidas que virão. Quer seja no mundo da erraticidade, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo material, quando você retornar à Terra para viver uma nova experiência. Então, essa consciência de que nós estamos vivendo hoje, a consequência do que nós fizemos no passado, faz parte da evolução humana. Pare e pensa. Está realmente satisfeito com a sua vida? Você realmente está passando situações que você consegue lidar muito bem? Parabéns. Continue nesse ritmo de vida. Mas se você tem alguma coisa que está me incomodando, que não está me deixando tranquilo, reflita. O que é que precisa ser mudado em mim? Para que eu tenha um futuro melhor do que o meu presente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Um grande abraço para você. Que Deus o abençoe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto